Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, esse aqui é meu parceiro bigode E aí bigadão, tá bem mano? Melhor agora véi Muito obrigado por aceitar o convite, saí tão longe da sua casa, deu o que 7 minutos pra vir até aqui a oficina? Acho que por aí é, com o farol fechado foi pra 8 Racing Box, muito obrigado por ceder o espaço pra gente fazer a gravação Enquanto o ano fica pronto, não pode falar o que? Cederam ferramentas pra olhar as velas do meu carro, multímetro O cara tem um foco, toda hora tem que olhar, entende? É, carros bons geralmente você tem que fazer uma peitona Fala quem mexeu no carro, né? E a Bruna foi quem fez pra mim o serviço, tirou vela Aquilo ali? Foi cara Que mau gosto, hein cara? E mandou bem, e mandou bem, pior que mandou bem, fez direitinho Me fala isso daqui uma semana Tá bom E é o seguinte rapaziada, estamos aqui voltando com a lista A gente tá montando um lugar pra poder gravar, enquanto esse lugar não fica pronto Nós decidimos gravar aqui na Racing Box a lista de carros, qual carro, o que a gente vai falar hoje? Vou falar sobre projetinhos pra turbinar? Barato, médio, os dois? Os dois, vamos? Fechou Bom, vamos lá Um carro barato pra turbinar, que é um carro que eu acho que custo-benefício E já vou colocar logo de lata aí pra você que tá assistindo Porque é algo mais rápido e fácil, que com certeza estaria na lista de qualquer jeito A gente tá falando do motor AP 1.8 Eu escolheria um golzinho ou bola Pra sair do clichê do quadrado, sabe? E o que eu gosto do bola é o seguinte, cara Ele montadinho, feito o chão, suspensão Ele é um carro ótimo pra track day E é lindo, hein? É legal, aquela lanterna em cristal que eles colocam Você acha a peça em qualquer lugar Você vai conseguir comprar coisa exclusiva Se quiser fazer um projeto clássico também consegue Você consegue ir pra arrancada e ainda consegue ir pro track day Sinto que ele é o mais versátil, né? Das opções Sim Com certeza, um das mais versáteis A gente tá com um ali Pra track day, tá com o Santo Antônio Esse aqui dentro? Aqui, ó Esse aqui, inclusive, tá na Racing Box fazendo aqui Como disse a nossa câmera trans E eu acho que é um carro que você vai encontrar aí, o quê? Na faixa de uns 10 pau, se encontra um bom estado Cara, você encontra por aí Mas eu não compraria de 10 pau Eu acho que eu compraria um pouquinho mais barato Porque aí vai precisar fazer algumas coisinhas de motor E você já faz voltado mais pro teu projeto Bom, antes de continuar aqui O que que tá na mão aí que eu não tô entendendo? Eu tô aqui com uma ponteira que eu vou sortear pra galera O pessoal da Luzia mandou pra mim Tá aqui, ó Vou soltar no meu Insta logo menos Quem quiser ganhar essa ponteira aqui, ó Só ir lá no meu Insta, coloca aí Bigode Diego E você... Bigode Diego Entendeu? Bem ativo, né? Bom, é que eu não consigo fazer Que merda, hein? Tá aqui, ó, galera É uma ponteira legal aqui Burned Ship, toda de inox, ó Bonito o material dela Muito bem feita E pode ser sua Vai lá só me seguir no Insta Que logo menos vai ter o sorteio Então corre, o primeiro link na descrição Você já começa a sortear É simples o sorteio Simples, coisa simples O segundo carro da lista Vou colocar uma opção que seja, assim, compatível com o go em questão de financeiro É, utilização Seria, na minha opinião, o Fiesta Zetec Rucan Né, 1.6 Por quê? Muito bom Hoje, o motor parcial do Zetec Rucan, 1.6, tá saindo aqui em São Paulo em torno de 1.800, 2.000 Parcial novo O motor, parcial novo, tá saindo 2.000 Sim Cara, é muito barato Nossa Até eu tive vontade de ter um agora Ah, então Você mexe, cara Estragou? Beleza 2.000 reais Parcelado É novo Cara, é Tem a garantia de que o motor não quebra tão fácil, né Sim, cara E ele aguenta muita pressão A gente conhece aqui sobre AP, né Os AP aguentam aí Depende do quanto o cara faz Aí vai pra casa da lua Festinha também Sem forjar O pessoal consegue trabalhar na boa com ele aí 1.2 Até tem uns loucos aí que faz 1.4 Dependendo do esquema da biela do flex Que ela é mais forte Do que a biela do gasolina Mas aí tem um esquema de outras partes internas do gasolina Aquele brother seu que tem um de 190 cavalos lá Que sai na flat out Então, aquele lá, o Claudio Casas Ele, na verdade, ele tá com o motor do Focus, né O Duratec 2.0 Ele é Aspro, ele montou Tá com 190 de motor, original é 150 E ele subiu pra 190 só no Aspro Comando, coletor Cosworth Escape, Futec E, cara, é bem agressivo É interessante É, eu vi o carro É legal, cara Não é um projeto milionário E com, vamos dizer aí Sem contar mão de obra Com uns 10 mil aí Você consegue turbinar escape Coisa simples, né Padaria, assim, nada demais Mas você consegue Mas só de peça mão de obra, 10 mil? Cara Porque eu já vi kit padaria aí Você fazendo por 4 pau É, então você pega uns kits padaria Que às vezes não funcionam algumas coisas Pressurização, coletor, alguma coisa não funciona Então eu coloco aí que um padaria legal Você vai gastar uns 6, 7 Bem feito pra ficar com o carro sem medo de quebrar É isso Com certeza Um de Astra Você concorda comigo? Carro A Astra é um bom carro Eu tive um Astra na minha casa E confesso que até hoje É o carro, na minha opinião Com a partida mais bonita dela É lindo Quando você dá na partida Ele tem um Você viu, né? Ele tem um charme Eu gosto do Astra, cara É um carro assim que O único defeito daquele cara É ser beberrão De resto Bom, é um carro Que inclusive Eu tive a ideia dele Aquele seu amigo Que tava lá no BGT com a gente Sim Inclusive saiu 3 vídeos do BGT Corre lá no canal Tá aqui embaixo Já se inscreve E tudo mais Você sabe o que precisa fazer E a gente vai filmar ele, né? Vamos filmar ele Tava andando com 0.4, né? Foi, só teste E cara O carro tava maravilhoso O Ronco E pelo que ele falou A gente não andou Mas o desempenho Pelo que ele falou Na estrada Tava muito bom Sim E é um carro já forte, né? Aguenta a pancada É isso que eu ia falar, né? Por exemplo Quando você turbina 1.0 É um pouco sofrido, cara Porque é um motor Que rende muito Originalmente Então É diferente Eu conselharia Você turbinar A partir de um 6 2.0 Porque ele já consegue Entregar melhor E o Astra Já entrega super bem Pra quem não entendeu A ideia de 1.0 turbo Aqui no Brasil Não é pelo fato De desempenho É pelo fato de economia E dar um desempenho Um pouco melhor Do que 1.0 Não é atoa Não é atoa Que está aí o Up TSI Tem o Polo TSI Enfim Temos o HB20 Fiesta Também tem o 2.0 turbo Eco boost Não é objetivo Agora Se o objetivo é desempenho Aí vai pra 1.6 1.8 2.0 2.2 Começaria no 1.6 E assim vai Não é atoa Que temos aqui Um 2.0 turbo Que com certeza Meu Jetta TSI Da Paula Esse carro velho Aqui atrás De ré, né? Se for de frente Pelo amor de Deus Cana a gente vê Agora Porque ele está quebrado Se ele já estivesse funcionando Eu não estava O que é mais legal Do Astra É a questão dele ser Duas portas Puta Ficar duas portas Pra montar projeto É mais esportivo Você monta aquele esquema Da Opel lá Bota o simbolozinho Show A gente estava falando agora De Projeto simples, né? Assim Gol Fiesta Astra E Acho que pra ficar No mesmo nível Assim Tanto financeiro Pra montar Só que o rendimento Não é puxando sardinha Mas o rendimento É completamente diferenciado É o Focus Pegar o Focus Qual? Qual o Focus? Porque tem vários Olha Pra não fugir muito do preço O que acontece Esse Focus Por exemplo 2012 Que é o meu Pra montar ele turbo É um pouco mais complicado Porque a biela não aguenta Assim Passar de 200 De motor Não é muito encomendado Não, você é fraco então? A biela original sim Aguenta pouco Sim Tem que trocar Trocar a biela Pistão E fazer as outras coisas Que precisa Mas então Qual que é a opção Pra ficar no mesmo valor Do Astra Ali de montar Uma coisa mais simples Seria o Zetecão Você pega ali Um 8 Ou 2 0 Zetec MK MK1 MK1 e 1,5 Né? E é É um carro aí Que assim O rendimento dele É brutal Brutal Vejo amigos Que estão com eles montados E Não se gasta muito Quantos cavalos Vem de fábrica? 127, né? Cara Teve um lance Da Ford na época E quando esse carro Entrou no Brasil Ele entrou declarado Uma potência Que na verdade Era um pouquinho acima Sabe? É igual o Jetta O Jetta Vem com 200 Na declaração da fábrica Mas ele vem com 230 De motor de fábrica Ele tem um grauzinho a mais Mas ele trabalha Vamos dizer O Zetecão aí Se eu não me engano Ele tá vindo com 130 Por aí Legal Só que ele é mais leve Do que esses últimos Então ele consegue andar junto Ainda mais um turbo, né? Sim, cara E pra bancar Um turbo bom desse? Cara Tem manutenção mais alta Do que os outros 3 Que a gente já falou? Tem A manutenção é mais cara Porque o Focus É um carro já Um nível acima O que acontece? Por exemplo O Zetec A central dele é mais simples Ele é acelerador eletrônico Então você não precisa Botar uma injeção Programável mais cara Mas ainda assim Tem alguns custos Por ser um carro mais caro Algumas coisas Você vai ter, por exemplo O preço do Monu Zetecão aí 0.820 É completo Aí você não vai achar Ele legal Por menos de 6 Ó Por aí, entendeu? Então Já é um motor um pouquinho Mais caro A gente falou Um parcial do Zetec É o campo de 2000 É muito diferente Mesmo sendo parcial É muito diferente A questão de preço Como ele é mais antigo Também Já fica um pouco mais caro E o custo assim Estimado que eu vejo Pra montar o projeto Coisa decente Assim Com intercooler E tal Você gasta aí Na faixa Com mão de obra Umas coisas De uns 15 Mas o resultado É animal Ó Você tem uma ideia O pessoal às vezes Roda aí Com 200 250 cavalos Sem forjar Sem forjar Sem forjar Maravilhoso Tudo é aquilo A pessoa às vezes Fala Sem forjar Até quebrar Mas vai dar A utilização Da pessoa Quem sabe Que carro turno Não é como Ter um carro Aspro De fábrica Você tem que saber Andar com o carro Para ele durar Então se você souber Cuidar Ele não vai dar pau E não tem peso 250 de roda Pô Teve um amigo Aí em Curitiba O cara Deu pau em zeto Em reta Vou mandar o link Vocês vão ver o link Tá lá do Daniel Advance Em Curitiba Ele dando o pau Em reta Num zeto E num assaveiro Porque é o carro Dos meus sonhos Ainda terei ele Com certeza E estamos falando Do Gurgel Será Você combina Com o Gurgel Sabia É E essa pança Aqui também Esse do Gurgel Ele tem uma pancinha Para a frente Gurgel Será que eu sou Um Gurgel Eu também acho Que você podia ser Eu sou o Transformers Gurgel Não é um Gurgel Estamos falando De um maravilhoso Incrível O Bangador Rei O melhor Dos melhores Do topo Dos melhores Honda Civic SE E sem 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 colocar A camisa Honda Que eu sou Rondeiro Não existe Custo benefício Igual o Civic O que você consegue Tirar desse carro Com 0.4 0.5 de pressão É um absurdo Absurdo O meu carro Hoje Está com 260 cavalos Eu acho que ele deve Tirar aí Mais ou menos 1.2 de pressão Tem um amigo nosso Que o Gustavo Ainda vai gravar Lá com ele Que é o Mozart Ele está com Acho que 0.6 de pressão Sei lá Ele vai me corrigir No vídeo Mas está Com 400 e poucos Cavalos O 0.6 0.6 O Civic SE é um carro Tudo Ele montou O carro Muito bem montado É Então cara E é carro leve 6 marchas Manual E rodador Sim A única coisa Que precisa fazer No Civic SE Para não falar Que é o carro Perfeito De tudo Mas isso é muito Irrelevante Perto do que ele traz Dá um up no freio Porque ele tem Uma questão De dar um fade fácil Em freio Mas é irrelevante Pelo que ele te oferece Também Vamos falar 0.6 com 400 cavalos Que freio de fábrica Que vai aguentar Só isso aqui Só Inclusive está ali o freio Sim A gente mostra o tamanho Daquele disco Você vira na minha cadeira Pegar uma descida Só Você imagina Eu fazendo track date Cadê de roda Isso é bom Fazendo downhill Recomendo A gente podia fazer isso Aí você me avisa No dia para eu não ir Já estou O Mauro Que é muito ignorante Você sou o carro No nível do SI? Não necessariamente O nível do SI Mas um carro Tão Icônico Não comparando O Civic Aos lendários Japoneses Mas Eu considero Aqui no Brasil O Civic S1 Um carro icônico Um carro que realmente Tenha marcado E que Turbo É um negócio Diferenciado Cara Eu vou falar a verdade Eu adoraria Ter uma Ranger Turbo O cara da 4day Falou um carro Que ele tinha falado Uma Ranger Biturbo Você não queria? Lógico Se eu fosse dono De 7, 8 postos Tem esse leve inconveniente Mas quem quer diversão Não liga para combustível Ah não O cavalo que anda O cavalo que bebe Exatamente E o projetinho ali Cara Mete umas duas turbininhas Ali Duas Você quer fazer Biturbo Sim Todos até agora Turbo Aí você quer causar Sim cara Para andar que nem um SI Que rapidamente Os caras vão 600 cavalos Você mete duas turbininhas Ali na Ranger Tração traseira Cara Você já viu? E é lindo E é lindo É lindo Principalmente a Splash Nossa senhora É um carro que eu gostaria de ter E aguenta É caro para manter E caro para comprar E caro para projetura Manter turbo É um cara que gosta muito desse carro E tem o sonho de ter É Estamos falando aí de projetos Sem contar o carro De pelo menos aí uns 40, 50 pau Caralho E turbo né Bem feito Ah sim Entendeu? É O preço que a gente está passando aqui galera É sempre De algo bem feito Porque eu sou Totalmente contra a coisa Porca sendo feita Se for para fazer Você vai fazer Bem Tudo completo Aí sim Não é só porque Se você tem o sonho de ter o carro turbo Junta dinheiro E faz um carro turbo Que seu dinheiro vai dar Não pega um carro mais ou menos Faz um trabalho mais ou menos Você vai gastar dinheiro Para manutenção Você vai passar vergonha Vai tomar benga Vai quebrar o carro Então não faz Por fazer Para mim Faz direito E eu acho que eu concordo com você Uma dica principal para mim Acho que essa não dá Para falar do vídeo É o seguinte Quer fazer projeto turbo Você para uma grana Para fazer chão O carro tem que ter pneu E suspensão bem feita A diferença do teu carro Com suspensão e pneu bom Bora lá para o sétimo e último carro Esse acho que a gente podia escolher junto Alemão teve pouco Vamos para a BMW Vamos para a BMW Qual BMW você escolheria? A BMW E36 né As antigas? Sim Fechou Quadradinha Mais quadradinha As E36 Antiguinha São carros lindos Fortes O melhor custo benefício Que existe Aqui no Brasil Para você poder fazer drift E você tira potência Muito fácil Daquele carro E o legal Sabe o que é Tem coisa do motor da BMW Que você usa de outros carros Se eu não me engano Mesmo Tem coisa do Vectra Que você consegue usar na BMW Entendeu? Eu não lembro se é Ai caramba Não é bico Acho que é lendo bico Algumas coisinhas Mas uma peça ou outra Vai ter de outro carro Uma peça ou outra Você vai ter de outro carro Então Assim Você não precisa se assustar Pô Vou ter uma BMW Vou gastar um mar de rio Não cara Primeiro que ela já é manual Já simplificou pra caramba O custo do projeto Né E O segredo de IBM também Eu acho Também É aliviar peso Porque é um carro Muito pesado É um padrão europeu E aí É um carro Que pesa muito Sobrecarrega demais Semi-eixo Essas paradas todas Então se você consegue aliviar Para ter um conjunto mais leve Fica um projeto interessante Ele dormiu Porque a última BMW Que passou na frente dele Ele nem viu mais Ele faz isso Ele dorme Porque não consegue andar junto É a mesma coisa que ele faz Quando vê o Pocos É bom ser cuzão Ponteira Pega aí a ponteira de novo Quem quiser participar Da ponteira da Lusian Zeradinha Burned Chip Pô, isso aqui me lembrou Uma outra entrada Que você tem Ah é? Sabe o que eu acho disso? Nada Acha a verdade? Não Porque sua opinião Para mim Sabe o que vale? Muito Porque você é lindo Então aqui Beijo Beijo do Teto E é nóis E é nóis E é nóis